Eu tô teclado Pô mano, tipo assim, esse... esse... Guinar, ele não quer interagir comigo, velho Essa lane... Ele não quer, mano, eu tenho... O que que me tira? Ele não tá interagindo. Não, eu não vou isso Mentira é nada Esse cara... Eu quero matar, velho Cara, não, você nem tá seis, velho Engraçado, sabe que o nosso Amaterine morreu quatro vezes, mano As nossas cinco mortes Você acabou de falar que eu não tô seis, você pula pra cima Mas não dá pra entender, viado Nossa O senhor não consegue vir pra cá? Consegue vir pra cá? Calma, eu vou solar esses dois, velho Vou bloquear a bola Pega seis agora, vai pra cima deles Tô sem nada, tô sem nada, tô sem cooldown Você viu isso? Tá, Bru? Vai, um e dois